Vamos ignorar essa parte? Vamos esquecer? Vamos? Esquece essa parte também, por favor. Momentos pra esquecer do vídeo. E aí pessoal, aqui é o Ed, seja bem-vindo a mais um vídeo de Mario Baker 2. Gente, no vídeo de hoje, vamos pra mais algumas fases que vocês me mandaram. Vamos jogar aqui, vamos ver, com certeza vem coisa boa por aí. Mas lembrando que estamos quase nos 2 mil inscritos. Se você não tá inscrito no canal ainda, se inscreva, compartilha esse vídeo com seus amigos. Manda todo mundo se inscrever aí, porque quando chegarmos nos 2 mil, vai ter live especial. Então, assim, será que essa live vai acontecer durante o mês do terror? Será que vai ter mês do terror? Você quer ver o mês do terror por aqui? Diz aí nos comentários, tá bom? Vamos ver se esse ano repete o nosso sofrimento em dobro. Porque assim, a gente já sofre no Mario Maker e tem que sofrer no jogo de terror ainda. Não vamos pensar muito sobre isso não, vamos em frente, vamos deixando só aquela inscrição, deixando aquele likezão se você quiser. E se você quiser ajudar mais aí no canal, considere se tornar membro e vamos pro vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Certo, gente, a primeira fase de hoje é essa aqui. Quem mandou foi o Anderson, ele disse... Ed, essa fase é muito boa, difícil, porém vale a experiência. Se é difícil, não é boa. A fase se chama O Retorno do Spike Top. A descrição diz algo em japonês. Vamos ver se nos comentários já tem uma dica, porque eu tô sentindo que vai ser uma fase que precisa de dica. Dica em japonês, ótima ideia, ótima ideia, cuidado, boa, japonês, sério, sério, passei. É, nada pra me ajudar. Vamos ver o que vem por aí, hein? Vamos nessa. Parece alguma fasezinha meio puzzle. Ou não. Ué. Consegui. Entrei aqui. E agora? Ué. Ai, me pegou. O que eu tenho que fazer nessa segunda parte? Essa primeira aqui eu entendi. Tá fácil de passar. Esse puzzle aqui, o primeiro puzzle. Pronto. E o segundo? Será que eu tenho que passar? Corre. Ah, eu acho que eu tenho que dar uma cabeçada no bloco de nota que ele tá perto. Ah, eu acho que entendi. Agora eu acho que eu tenho que vir aqui. Foi. Eu sabia, gente. Eu sabia. Tá, o que que vem agora? O que que vem agora? Ai. É isso. Eu tenho que ativar o Twomp na hora certa que é pro bichinho subir nele. Eu achei que ele ia matar o bichinho, mas não matou. Parararam, pam, 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 pam. Tá, ele ativa. Já era. Ele tá na neve. Ele não foi. Ai, gente. Pra que esse gelo? Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi. Ah, deu tempo. Deu tempo. Ufa, ufa. E agora vem pra frente. Ih, deu ruim. E agora? O que que eu tenho que fazer nesse? O que que eu tenho que fazer nessa parte? É isso. É isso. Eu tenho que bater nele num ponto que o bichinho vai subir. Boa. Boa. Descobri. Agora, hein. Sobe, sobe. Por que que ele não sobe? Agora tinha dado certo. Olha aí, no quinto. No quinto bloquinho. Pronto, vai funcionar. Vai funcionar. Foi. Boa. Boa. Finalmente. 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 Passei. Agora, me dá um checkpoint. É o final da fase. Já era. Quase. O que que eu tenho que fazer ali? Eu tenho que... Ai, eu tenho que cair na pontinha. E aí, depois passar na frente dele. Não acredito que eu vou ter que fazer tudo de novo. Eu não consegui nem comentar. Não consegui nem falar nada. Só sofrer. Agora, hein. Vai, filho. Vai. Não deu tempo. Eu não acredito que eu fiquei preso aqui. Calma. Ele vai voltar e eu consigo. Vai, 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 vai. Vai. Vai, 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 vai. Deu tempo. Deu tempo. Tá, calma. Calma. Agora eu tenho que cair aqui. É isso? É isso? Ah, eu acho que eu tenho que fazer... Cair algum aqui. Pronto. Aí ele vai bater e vai voltar. Aí eu venho aqui. Cai aqui. Cai, 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 cai. Foi. Não, não foi. Não foi. Mas era isso. E aí ele vai vir pelo teto. Aí fica mais fácil de eu pular por baixo dele. Pronto. É isso. Tá resolvido. Agora a gente passa. Agora a gente passa. E agora? Foi. Era tudo o que eu queria. Mais uma fase completa. Nossa, gente. A fase é boa, mas é difícil. Complicadinha, pessoal. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Certo, gente. Quem mandou essa fase agora foi o Gessé. Ele disse... Uma bem tranquila e bem gostosa para você relaxar, Ed. Com essa vamos redimir das fases tensas que já mandei. Olha como ele é bonzinho. A fase se chama Alta Tensão e tem... 4 de 5 bolinhas. Isso é dificuldade ou... Qualidade? Fico na dúvida. Vamos começar. Vamos logo. Certo. Opa. Realmente. Nesse momento não está parecendo tão difícil assim, hein? Aqui a gente fica vivo. Foi. Peguei uma moedinha. Para que serve essa moeda? Certo. Beleza. Beleza. E agora? Eita. Eu tenho que pular aqui por cima e ser rápido. Vamos. Esse bloco trocou. Esse bloco invisível foi muito bem colocado. Esse foi maravilhoso, gente. Não dá nem para ficar bravo. Esse foi muito bom. Felizmente a gente está no início da fase. Está fácil de chegar ali de novo. Vamos nessa. Vamos. Certo. Vamos testar para ver se tem outro por aqui. Pronto. Caímos. Beleza. Deu certo. Esqueci que o negocinho ali caía. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Foguinho. O que tem os cachorrinhos ali em cima, hein? Opa. Subiu. Foi. Será que tem algo aqui dentro? Esses canos. Nada. Ah, eu tenho que correr. Foi. Certo. Nessa próxima parte a gente sabe que a gente pode ficar abaixado que não dá nada. Né? A gente está pequeno ficando... Ai, cai, né? Aí se ficar de pezinho ali, aí dá ruim. Uh. 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 Certo. O que eu tenho que fazer ali agora? Pronto. Estou segurando. Foi. Beleza. Só ficar aqui de bobeira. De bobeira, de bobeira, de bobeira. Entrei. Pronto. Tranquilo. Checkpoint. Maravilha. Vamos ignorar essa parte? Vamos esquecer? Vamos? Acho que melhor. Pronto. Temos só que pegar uma caroninha aqui no Twomp. Na hora que ele estiver vindo. Vem para cá por gentileza. Foi. Maravilha. Desceu. Subimos. Ué? O que é isso? Eu achei que eu tinha que entrar no cano. Ah, palhaçada. Esquece essa parte também. Por favor. Momentos para esquecer do vídeo. Três. Três momentos para esquecer. Eu não vi esse osso gigantesco vindo na minha direção. Eu não vi. Olha o osso. Corre. Não dá para entrar. Vai. O que vai sair daqui? O que vai sair daqui? Sabia. E agora? Foi. E agora? Vai descer ali. Aí a gente vai pular para cá. Aí a gente vem para cá. E agora? Ligou o foguinho. Segue. Ai, sobe. Certo. Vem para cá. Está de brincadeira. Eu achei que ali eu estava seguro. Por quê? Não sei. Tudo de novo. Já estava lá na frente. Na hora que o bichinho for para a direita. Direita. Foi. Beleza. Parei aqui. Subi. Passei. Eita, rapaz. Acho que é melhor eu passar correndo, né? Acho que vai ser mais rápido. Desci. E agora? E agora? E agora? Fiquei parado. Estou só parado. Não estou fazendo nada. Esse foi o erro, né? Ficar parado. Se você não está fazendo nada, tem algo de errado também, né? Chegamos aqui de novo, hein, pessoal? Só que agora eu aprendi. Pulei para o primeiro. Opa. Opa. Agora, hein? Foi. Beleza. Já está na... Na hora, hein? Já está na hora de um checkpointzinho. Foi. Beleza. O que eu tenho que fazer aqui? Cai aqui. Foi. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Subi. Z. Tem que apertar Z. Ah, mas quando ele está embaixo já serve. Foi. Maravilha. Agora. Vai, 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 vai. Desci perfeito. O que foi isso? Cai o gelo. Ai, tem que esperar o gelinho cair. Eu tenho que ficar mais na pontinha. Foi. De primeira. Convidinha. Não, não me mata. Não me mata, não. Vai matar. Nossa, mas foi quase que eu morri ali, hein? Mas que maravilha. Que fase boa, gente. Não estou nem acreditando. Uma fase boa desse jeito. Não foi tão difícil. Foi boa. Vamos para a próxima. Certo, pessoal. A próxima fase que mandou foi o Kawan. Ele disse. É difícil uma fase para você. Te desafio a passar dela. O código é esse aqui. Se chama Cuidado aonde você anda. A descrição diz. Atenção, admiradores e admiradoras. Cuidado com os pisos. Nela tem armadilhas. É uma fase dedicada. Fico bastante emocionado. Mas 0% de Clear Age. O que vem por aí, gente? O que vem por aí? Certo, gente. Aqui estamos. Muitos espinhos. Spines. Um cano. Não quero entrar. Não quero. Não faço questão no momento. Tá. Já vimos que temos blocos escondidos. E agora? E agora? E agora? Eita, nós. Opa. Obrigado pelo caminho. Opa. Tá. Ele consegue me libertar. E eu consigo voltar lá para cima. Mas o que tem ali em cima? Já vimos que aqui tem um bloco. Hum. Ah. 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 Ai. Ele me pegou. Eu não acredito. Depois eu vou fazer toda a escadinha. Depois de toda essa escadinha. Ah não, cara. Ai. Vacilei. Aqui em cima tem algo? Errei. Ah não. Já que a gente morreu. Vamos tentar a nossa escadinha de novo, né? Pronto. Acá. Tem mais um. Aqui tem aqui para cima. Viemos para cá. E agora? E agora? E agora? Outro bloco escondido. Não dá. Não vou aprender nunca. Para cá. Não, não tem mais nada. Será que aqui tem algo? Será que tem algum bloco escondido por aqui? Certo. Vamos ver. Ai. Ai, ai, ai. Pula aqui. Uma porta com chave. Ué. Será que eu tenho que... Será que eu tenho que entrar nesse cano? Vamos ver o que tem aqui dentro. Troll. Vamos tentar aqui de novo. Ai. Vamos tentar ver essa... Cair ali naquela porta. Porque às vezes tem alguma... Alguma caixinha. Algum bloco escondido por ali. Que a gente pode pegar. Vamos dar uma olhada. O que vem por aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Nada aqui, hein. Nada aqui. Nada. 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 Será que eu tenho que vir por aqui? Aqui. Um mago. Uma tartaruga. Opa. Foguinho. Foguinho. Oi. Peixe. Pra cá. Pra cá. Quase que eu morri ali. Eu preciso... Algum... Algum lugar. Tenho escondido um cogumelo. Uma estrela. Alguma coisa que é pra eu poder subir aqui. Tem algo... Algo tá escondido. Em algum canto. Tem que ter uma estrela por aqui. Uma estrela. Alguma coisa. Só pode ser por aqui. Opa. Vamos ver se eu consigo subir e pegar aquele casco lá em cima, gente. Consegui. Beleza. Vamos ver se isso aqui que eu tô querendo fazer dá certo. Não. Não, 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 não. Não faz nada, né? Você não faz nada. Volta, 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 volta. Tá. Tá aí. O pior é que agora eu não tenho nem o que fazer, né? Tá bom. Gente, eu consegui subir. Será que é só isso? Será que é só isso? Não é possível. Deve ter alguma coisa escondida. Tem que ter. Tem que ter. Vou pegar uma ajuda. Certo, gente. Aqui estamos. Essa é a fase completa. Olha só o que temos aqui, hein? Esse bloco escondido aqui com essa chave aqui. Nossa, eu tô há um tempão procurando esse negócio. Eu não ia achar isso nunca. Eu tinha certeza que eu já tinha pulado nesse negócio. Agora a gente resolve essa fase. Vamos nessa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. Aqui. Pronto. Gente, esse negócio de fase com bloco escondido. Tem que ter alguma dica na fase. Não tem como a gente ficar querendo que a pessoa descubra pulando de todos os lugares possíveis. Vamos lá. Entramos aqui. E agora? E agora? Tá. Tá bom. Agora vem uma partezinha de habilidade. Vamos nessa. Vamos nessa. É, agora essa partezinha aqui é complicada. Essa habilidade necessária aqui, hein? Hum. Hum. Difícil, difícil. Vamos lá, hein? Será que eu tenho que ir tudo de uma vez? Eu só tenho que ir. Eu passei tanto tempo nessa fase buscando esse bloco invisível que... Ai. Que eu não sei se eu tenho energia para tentar muito mais. Vamos ver, vamos ver. Ai. Quase. Quase. Quase avançamos. Avançamos. Vamos lá, hein? Foi. Consegui. Deu certo. E agora? E agora? Por favor. Opa. Não. Vamos resetar esse foguinho. Vamos resetar esse foguinho. Beleza. Não acredito. Não acredito. Eu bati a cabeça no teto. Consegui de novo, hein? Consegui de novo. Vamos ver o que vem por aqui. Tá. Ai. Ai, 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 ai. Ai. Para que esse gelinho, gente? Para que esse gelo? Eu não acredito nisso. A gente tem que ser mais rápido. Tem que ser mais rápido e ir direto lá na florzinha. Opa. Consegui, hein? Consegui, hein? Ai, 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 ai. Tô conseguindo. Tô conseguindo. Matei, matei, matei. E agora? E agora? Tomei. Ai, não, não, não. Eu vou voltar. Voltar. Volta, 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 volta. Pega. Pronto, pronto. Pronto, 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 pronto. Pronto, agora eu vou. Tô mudando. Pega a florzinha. E vamos. Ai, não deu. Só vai, só vai, só vai. Tá, vai. Será que a gente entra? Será que a gente entra e a gente volta? A gente entra e a gente volta. Tô na dúvida. Será que eu consegui desespawnar o fantasma? Consegui. Vai, 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 vai. Foi. Pronto. Vamos voltar. Vamos, vamos. Pronto. Foi. Deu certo. E agora? E agora? O que vem por aqui? Certo. Tanks, 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 tanks. Vamos lá. Certo. Aqui temos um teto. Beleza. Portinha. E agora? E agora? O que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso entrar nessa outra porta. Só que se eu entrar nessa outra porta... Vou pra outra porta. Sem o P. Hum. Aí eu tenho que... Eu tenho que ativar o P. E ir pra lá. Tá bom. Opa. 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 Que bom que eu peguei a florzinha. Que bom. Que bom que eu peguei essa florzinha. Gente, chega dessa fase. Chega dessa fase. Foi. 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 Tá bom. Tá bom. Chega. Chega. Gente, essas fases que tem que achar bloco escondido de vocês... Vocês estão me complicando. Vocês estão me complicando fazendo esse tipo de coisa. Mas... O que importa é que deu tudo certo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de se inscrever no canal. Se você não estiver inscrito, estamos rumo aos 2 mil inscritos. Tá bem perto. Tá bem perto. Me ajuda. E se você quiser ajudar o canal ainda mais, considere se tornar membro. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Valeu. E até o próximo vídeo.